Aqui é o Varangue, esse é o Kroak, primeira vez né, parabéns, seja bem-vindo Kroak começa, quem quer bater na bola, grita, sangue, sangue Ah, eu licença pra chegar, certo, diretamente de Osasco Ah, ei, máximo respeito, aí Ó, cê tá ligado que eu sigo o pesado, solto minha voz Sou de Osasco, mas te mando lá pro mundo de ó Se é que cê entende, mas dessa vez não tem mágico Porque antes de se achar, cê já vai ter um final trágico Se é que cê entende, eu creio que o MC Que chega pesado, mano, e chegue de chava no free Já que eu falei de ós, eu vou contar um segredo Você não é um leão, mas tá se cagando de medo Se é que cê entende, porque eu sempre batalho E eu no seu falho, cê sabe o trispaçalho Até gaguejo, mas não falho Já que eu falei de todos, você é uma greve, tipo um espantalho Aê, aê 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 Você é de Osasco, então, moleque, eu chuto você pra lá Sabe por que, moleque, não tem vale Eu chuto pra você e você morre afogado no Oxidale Aê 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 Quem curtiu a rima do Krauk faz barulho, hein Aê Quem curtiu a rima do Alvarenga faz barulho, hein Ooooooo 1 a0 Krauk Alvarenga, recomeça, certo Com professor não pro barulho Com professor não pro barulho Perderam o cheiro de tempo Você deu? Aê 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 E Aê Amigas Você é de Osasco e hoje morre nos remédios Ae, irmão, o caralho é de lá Eu venho fazer rima, moleque, para constar Mas, ae, você é de Osasco e não manda nada Você é o Krauk e se perde na improvisada Sabe por que eu sou um só caminho É de Osasco, mas te garanto, uma rima boa Muito melhor do que um famosinho Uou Gê, gê, gê Gê, 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 gê Tipo assim Ae, família Ae, você afogado e meu rosto dá ali na parada Você só não se afoga Porque piranha é nada Se é que você entende, então presta atenção Eu vou seguir pesado e aqui eu vou na sessão Quer falar dos bairros? Então eu sou cabuloso Com sua cara de bobo e vai ser assaltado no velojo E o MC não entende, então presta atenção Que eu sigo na sessão e o modo Improvisação é um só caminho E o Mark fica em brasa E não ir embora com o Afonha e o seu sozinho pra casa Tá vendo, moleque eu não desisto Falou de panela, parça Eu só vim com calista e não sabia nem chegar aqui Mas cheguei e mandei um frio E não sabia que era tão baixo o nível dos MC Caralho Ae, família Vem fazer a votação Quem curtiu a rima do Kraut faz barulho aí Quem curtiu a rima do Kraut faz barulho aí Quem curtiu a rima do Kraut faz barulho aí